Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Começando gente, mais um vídeo aqui no canal E eu espero que esse vídeo venha encontrar vocês com muita paz, muito amor Que Deus venha abençoar a vida de vocês Cá está a pessoa gente, com esse traje né? Hoje eu vim trazer uma receitinha pra vocês deliciosa E que vale muito a pena vocês anotarem, gente, fazer na casinha de vocês, tá bom? E se você que é uma mãe pesteira assim como eu Gente, vale muito a pena vocês fazerem, sabe? Porque vocês podem presentear seus convidados É uma lembrancinha assim, útil e deliciosa, né? E quem aí não gostaria de receber, né? Essa rosquinha aqui, né? Do Simpson, gente Ela é maravilhosa, uma delícia, muito fácil E aí rende muito pra vocês que estão presenteando as pessoas Então tá? Vou vir trazer pra vocês essa dica aqui Mas antes de mais nada, gente, eu sei que eu mereço aí, tá? O seu like, o seu joinha E não esquece, por favor, de se inscrever no canal Ative o sininho e compartilhe com os seus amigos, tá bom? Todos os ingredientes que eu vou estar utilizando Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, tá bom? Então é só vocês irem lá com o caderninho Tudo bonitinho e anotar a receita, tá bom, gente? Pode fazer que dá super certo, tá? Então eu vou estar baixando o celular aqui Vou colocar vocês juntinho pra gente poder fazer a receitinha Beijo! Então, gente, eu tenho comigo aqui, ó 500 gramas de farinha de trigo, tá bom? Aí primeiro você vai adicionar todos os ingredientes secos, tá bom? E depois a gente vai misturar Então, gente, coloquei o sal, né? O açúcar E daí a gente vai estar misturando tudo isso aqui Aí, meninas, depois que eu coloquei todos os meus ingredientes secos, tá? Não sei como vocês conseguem visualizar A gente vai misturar tudo isso daqui, tá bom? Depois que você misturou todos os seus ingredientes secos Que é o sal, o açúcar, é o fermento, né? Tá bom? Aí agora o que que eu venho aqui? Ó, já misturei tudo Aí aqui eu venho, vou fazer o quê? Vou quebrar um ovo, tá bom? A gente vai colocar agora todos os nossos ingredientes Ó, um ovo Aqui eu tenho já a minha água também Tá? Aí você vai dar aquela mexida, gente Agora, tá? Depois é o quê? É sovar muito, muito, muito bem essa massa Você vai gastar aí de uns 15 a 20 minutos sovando ela Tá bom? Aí depois que vocês sovarem, que ela tiver a massa bem, gente É necessário que ela, né? Que ela cresça Então, essa parte de sovar a sua massa conta demais mesmo Tá bom? E o meu, gente, eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha, tá? Porque eu gosto bastante Aí você pode colocar uma colher de sopa Então, gente, agora eu tenho toda a minha massa seca, ó, tá? Agora, o que a gente vai fazer, gente? É braço, ó Vai sovar isso aqui até ela ficar uma massa bem homogênea mesmo Então, eu vou mexer nela até dar o ponto aqui Pra o celular não ficar balançando E assim que der o ponto, tá? Eu venho pra mostrar pra vocês como que vai ser o ponto dessa massinha aqui Então, gente, ó Depois de 15, 20 minutinhos que eu tava aqui, ó Sovando minha massa Olha que linda que ela ficou Né? Uma massa bem bonita, ó Bem fofinha Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar ela aqui, ó Pra nossa bacia, né? Que é o recipiente que a gente utilizou Eu vou forrar ela com papel filme Vou deixar ela dobrar de volume, tá? Por aí, 30, 20 minutinhos Depende muito da sua região E aí, pra você tiver mais frio Então, eu conselho você deixar mais tempo, tá? Até dobrar de volume Até que essa massa fique bem fofinha E assim que ela dobrar de volume, eu volto com vocês Gente, eu esqueci de falar Enquanto a nossa receitinha vai ali crescendo A gente vai precisar de um recheio, tá? Aí o recheio é da sua preferência Eu tenho aqui comigo Doce de leite, tá? Esse aqui já é comprado pronto E aqui eu coloquei meu bico Pra poder me auxiliar Na hora de eu fazer a cobertura, tá bom? E esse aqui é meu bico 1M da Wilton E também a gente vai precisar De chocolate, tá bom? Esse meu chocolate aqui é um chocolate branco Que a gente vai cortar ele nas barrinhas Pra gente poder tá fazendo a cobertura também, tá bom? Nós vamos tá precisando também, gente? De um aro, tá bom? Um aro pra gente poder fazer o corte do nosso donut, né? E aí, vocês sabem que o donut tem aquele buraquinho Bem no meio do biscoito Como eu não tenho um cortador maior Eu vou tá utilizando esse outro bico aqui, ó Vou tá utilizando essa parte aqui Pra mim poder tá fazendo o corte do meio, tá bom? Aí vocês podem tá utilizando um biquinho menor Que você tiver aí redondinho Que você consiga pressionar a massinha E ele consiga Tá cortando, tá bom? Então aqui eu tenho, gente Ó, meu chocolate, tá, ó Ele é em barro Então eu vou cortar ele todo Tá bom? Vou cortar e vou levar ele pra derreter em banho-maria, gente Quando o chocolate, ele é branco Eu prefiro derreter ele em banho-maria Do que derreter ele no micro-ondas Por quê? Eu acho que ele dá mais brilho E fica bem mais bonito E vocês vão perguntar Por que eu tô utilizando o chocolate branco E não o chocolate ao leite? Aí você pode escolher o chocolate que você quer usar O meu eu vou tá utilizando o chocolate branco Porque eu vou tá tingindo ele, tá bom? Gente, uma coisa importante, tá? Que eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês É que toda vez que vocês forem Tá utilizando corante pra chocolate Ele tem que ser corante, ó Próprio para chocolate Aqui tá um pouquinho escuro o vídeo pra vocês, gente Que vai cozinhando bem escura Tá? Mas o corante tem que ser próprio pra chocolate Não pode ser outro tipo de corante, tá bom? Tem que ser apropriado pra chocolate E a gente vai precisar também, gente De confeitos coloridos, tá bom? Que é pra gente poder deixar nossos antes bem bonito mesmo Tá bom? Agora, meninas Eu tenho aqui o meu chocolate, tá? Eu coloquei aqui nessa panelinha Que eu tenho pra derreter só o chocolate mesmo, tá? Tá bem velhinha É, então assim Eu utilizo ela pra derreter Então eu vou derreter todo esse chocolate aqui no banho-maria E já vim mostrar pra vocês o processo Como é que ele fica, tá? Não tem dificuldade, gente Só não pode deixar em pótese alguma Cair água dentro do chocolate de vocês, tá bom? Nada, nada de água Pra vocês terem ideia Como que eu faço o processo Se você derreter o chocolate branco Sempre no banho-maria, tá? Eu tô aqui com o meu câmera bem me ajudando Meu filho Fala oi, filho Oi Então, gente, ó Não tem dificuldade de vocês derreter o chocolate Chocolate branco Que nem eu falei pra vocês Eu prefiro derreter ele Aqui no meu banho-maria, tá? Ele fica bem mais brilhoso Do que você derreter no micro-ondas Né? Então, ó Ele fica bem mais brilhoso Então eu vou derreter tudinho Essas pelotinhas aqui E já volto com vocês Olha, gente Como é que fica bonito, ó O seu chocolate branco derretido no banho-maria, tá? Então aqui a gente vai desligar o fogo E vamos reservar esse chocolate Pra fazer a outra etapa da nossa receita Então, gente Depois que tá tudo aqui reservado Olha que beleza que ficou essa massa, gente Bem fofinha mesmo Olha que beleza Agora a gente vai abrir ela toda Aqui na nossa mesa, tá bom? Aí eu vou dividir essa massa Pra gente abrir no rolo E poder fazer os cortes, tá bom? Então eu vou abrir ela aqui E já volto com vocês Então, gente Depois que eu abrir a minha massa É bom que vocês deixaram Um pouco mais gordinha aqui, ó Tá bom? Pra o seu donos Ele não ficar muito, muito fininho Então aí, ó A gente vai abrir aqui Mais um pouquinho, tá bom? Ó E vamos deixar aí Mais ou menos Na espessura de um dedo Tá bom? Que é pro seu donos Ficar aí bem, bem É grossinho mesmo Tá? Ó Essa espessura aqui tá bom Porque ela ainda vai dobrar de volume Então a gente vai pegar nosso aro Ó Você vai cortar os seus biscoitos Tá, gente? O seu donuts Descoito não, né? Então a gente corta Eu vou chamar o meu cameraman Pra me dar uma ajuda aqui Que aí fica mais fácil Pra gente mostrar Pera aí Depois, meninas Ó Que vocês cortaram Vocês vêm aqui no meinho Tá? Com aquele biquinho, ó Aí vocês vêm E faz o buraquinho aqui, ó No meio, tá bom? Ó A gente faz aquele buraquinho E tira o excesso da massa Faz com todas elas, ó Tá bom? Ó Aí depois que a gente cortou tudo Ainda vem o outro processo Tira Dá uma rodadinha, ó Pra ele não ficar aquele donut fininho Tá bom? Aí aqui eu dou com a minha forma Ó Aí eu venho retirar ele daqui, ó Com todo cuidado, ó Tá bem grossinho E a gente vai colocar aqui Nessa outra forma, ó Ele vai precisar crescer mais um pouquinho Tá? Então aí eu vou vir, ó Com eles, deixar aqui Tá? Eu vou tampar eles E na hora de fritar Eu volto com vocês Então, meninas Ó Aqui eu já tenho o meu óleo, tá? Ele já tá na temperatura Bem quentinha E aqui estão os nossos donos, ó Já bem crescidinho Esse aqui eu já vi que vai ficar enorme Então a gente vai colocar aqui, ó Na temperatura, tá, meninas? Aqui eu vou até pôr um belisquinho de massa Aqui pra gente ver se ela já tá boa Ó Ela tá ótima pra fritura Então nós vamos abaixar aqui a temperatura do óleo E vamos colocar pra fritar, tá bom? Então, gente Aí nós vamos vir aqui, ó Tá? Vocês colocam com todo cuidado do mundo, tá? Pra você estar fritando aqui o seu donuts, ó Esse aqui meu vai ficar simplesmente enorme, né? Mas a gente tem uns pequenininhos ainda Então é importante que vocês fritem ele com bastante cuidado, tá? Pra que eles não, tá bom? Ó De um lado, do outro, tá? E aí eu vou fritando eles aqui E já já volto com vocês Então, meninas, ó Aqui vocês já vê que elas estão bem fritinhas, ó Bem douradinhas Olha que lindas que elas ficam É... Coloca aqui, filho Olha aqui na panela também, tá? Ó Eu vou virando elas de um lado pro outro Pra não ficar queimada, tá? Então eu gosto dela assim, douradinha, gente Não no ponto de ficar aquele queimado feio, né? Que ninguém merece comer nada queimado Então a gente vai fritando aqui com o auxílio do nosso garfo, tá? Pra gente poder puxar todo o óleo, ó Aqui essa temperatura já está boa, ó Eu venho aqui, dou aquelas batidinhas, tá bom? E aí eu vou colocando aqui tudo pra esfriar E vou fritar todo esse restante aqui E já volto com vocês Então, meninas Aqui eu terminei de fritar todos os meus donuts Olha que coisa mais linda que ficou, gente Bem amarelinho E fiz aqui também alguns menorzinhos, ó Que esse aqui dá pra você até fazer de rosquinha, ó E servir no café da tarde, no café da manhã Olha que bonitinho que fica, né? Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos confeitar isso daqui Então, meninas Aqui eu peguei o meu corante lilás, tá? Pra chocolate Ó, coloquei um pouquinho dele E vou misturar até dar cor Aí dando a cor eu já volto aqui com vocês pra mostrar Então, meninas Aí vocês vão vir aqui, ó A gente vai pegar nosso donut, tá? Ó, você vai abrir ele Não precisa abrir todo, tá bom? Vocês vão abrir E aqui vocês vão fazer, ó Pegar o doce de leite de vocês E vão, ó Colocar, tá bom? Vão colocar todo em volta do seu donut, tá bom? Aqui você vai fechar ele E aqui vai ser o outro processo que a gente vai fazer com ele agora A gente tá aqui, ó Com o nosso chocolate derretido Tá bom? Vou colocar esses outros aqui Pra gente poder É mais fácil pra gente mostrar pra vocês Você vai vir aqui com ele, tá? Vai mergulhar aqui, ó No chocolate Depois que você mergulhar no chocolate Aí você vai jogar o grano lá daqui Aí vocês vão continuar, ó Pegando, tá? Mergulha mesmo, gente No chocolate, ó Olha que delícia que você precisa ficar Não vocês pegam mais, tá? Vai fazendo isso com todos até terminar Aí eu vou terminando aqui E já venho mostrar pra vocês Finalizar A gente vem aqui, ó Com os nossos confeitos coloridos Vamos deixar isso aqui, ó Bem bonito Né? Pra que você possa servir aí, né? Servir ou vender também, né? E aí a escolha é sua Vou servir nas suas festas, né? É uma dica muito, muito boa Então já vou montar aqui pra vocês E venho mostrar o resultado final Então assim ficou os nossos donuts, né? Olha que coisa mais fofa, gente E delicioso Façam aí na casa de vocês Que vocês não vão se arrepender Tá? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau